Estou filmando aqui uma planta nativa aqui da região de Caldeirão, né? A folhagem dela também é bonita. Ela pode ser considerada uma planta ornamental, nem ela florece em... A gente está no começo do ano, né? A floresta em meio de janeiro. A gente está no começo do ano, né?